Olá a todos que fala é o Gustavo e pessoal nesse vídeo aqui irei trazer para vocês uma série do torneio entrando roxo e mais convidados para jogadores até diamante 3 na qual os nossos jovens aspirantes a grão-mestre do Starcraft 2 lutaram pela sua glória nesse título feito especialmente para eles aí confiram aqui e até a próxima e E aí E aí E aí E aí E aí rápido arrancado é rápido aí depois fica lento pra caramba isso não é assim que eu vi vamos lá começou 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 parando a discussão vamos lá não vamos ligar cá vamos lá nós temos aqui em cima representando o clã roste ou jogador jingles senhor de gombels e no canto inferior esquerdo representando o clã o clã pulso é nós temos o pulso de platóis é do de bed o pulso é sem clã mesmo é sem clã como sempre esquece né do mouse né evento de jogar eu tiro aí eu sempre deixo né aí eu vou rodar quase que eu rodo a tela inteira aqui vamos lá é eu tô contigo aí na tua câmera ver se não vai lá não vai lá para não tá assim é mas tá de boa lá o a sondinha já vai dar uma bisoiada para ver se o o jingle bells já levantou a natural vai olhar e rapaz vai dar uma olhadinha ali para ver se puxou já o fosso vai dar uma bisoiada em geral ali no que tá acontecendo pra né já começar a brincadeira ali o jingle está fazendo o que aqui tá com uma incubadora e aqui ele está aqui agora fazendo a pesquisa aqui dando uma voltinha ele jogaria que ele fosse resolva que tá no time bem normal para um zang que quer jogar econômico é ele abriu 16 né então 16 hash first então ele ele vai ter uma uma aberturazinha um pouco mais convencional né não usou 17 não usou 15 vai dar uma puxadinha aí e o pulso está começando a fechar ali a portinha dele já tá botando lá o núcleo cibernético e já tá tranquilo né tá tranquilo só acho estranho que o pulso está acreditando pouco gás agora voltou agora agora voltou acho que se tocou agora voltou ficou 4 barra 3 tá uma dança das probes né basicamente nessa base principal dele e agora a questão é a questão é que o que a gente nota no começo dessa partida é que quando o zerg abre com essa essa quantidade de zerg nídeos se ele fizer um ataque ele é bem efetivo hein e o jingles não tá atacando mas geralmente o protótipo fecha com um portal e o núcleo e daqui que a a a adepta fique pronta os zerg nídeos se fazem um estrago lá deixa um salseiro bom lá o jingles ficou não quer atacar ninguém e quer matar a pedra a pedra a pedra no meio do caminho não mas quatro zerg nídeos é normal de abertura sim meu filho mas se ele passa reto às vezes ele pega o protótipo de calça na mão ali ó a porta já tá aberta lá ó ninguém fechou a porta ó sim agora tá avançando ali o pulso acabou de escolher a tecnologia de robótica é cara e o jing já tá abrindo sua terceira base o jing já botou um conselho ali se ele puxar uma prisma com um monte de fanático ali o estrago é grande mas tá puxando o tormento ali ah não tinha avisado o conselho foi antes que eu não vi sim ele tem um conselho ali ele vai puxar agora a no que o de robótica lá ele pode puxar um monte de de é uma prismazinha com um monte de fanático um pouco mais fácil eita é porque o carro aí talvez eita olha as guardas aí ó é eu esse ataque é muito chato velho e adepta e como digas não tá indo para barata então acaba sendo melhor por causa de propósito é se diga eu fosse direto para barata basicamente acabava com a estratégia do povo do do poço porque barata é péssima né contra barata desculpa adepta é peça aberta é só que não vai nem bater ali nem é nem bateu nem é migrou para outra coisa cara agora vai né agora vai com 18 rinite mas bater a cara ali na porta o porteiro de enem ali o tormento vai e aí ele vai ter que dobrar ali um monte de aberto e ninguém passa ninguém viu ninguém vê olha ó isso separa nas unidades nas estruturas olha o monte de adepta agora aliás estão saindo já estão saindo quatro adepta pronto acabou acabou de ver o Jingo quase entrou não entrou ele vai ter que recuar só as faropinhas ele não conseguiu destruir não não é só que ele 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 perdeu aquele intervalo de seis exergue níveis ele podia ter invadido a base do Pulse o Pulse agora fechou a porta ali com adeptas olha o ataque acontecendo o Jingo esperto ele tá seguindo ele tem que seguir a chance das adeptas e o Pulse errou ao mandar a chance de junto se ele separasse era melhor e basicamente o Jingo está literalmente acabando com as adeptas ele tem ciência que tem mais adeptas saindo e o Pulse ele tem que ser outro problema ele tá tirando as adeptas dentro da gosma e agora para ser outro problema ele tá saindo mais tropas ele vai perder essa prima aí não ou não o Digglos não tem ciência agora ele tem ciência eles mandando mais tropas aqui o Digglos tá reagindo muito bem essas adeptas ali do oponente então pode ver que é 31 contra 14 e o follow-up do Digglos pode ser muito tá sendo bom cara que as baratas ele tem duas lutas contra isso e ele tem essas hidralistas que podem acabar e perdeu o único probleminha do Digglos é um DT é cara e eles estão passeando aí já né acabei nem vendo o DT passeando não estão não estão não estão não estão não tá tá não susto não cara não vi o DT saindo não o pior é que já era para ter saído DT aí hein demorou é vamos dar um perdão né o cara é para Tina 3 mesmo assim cara cara ele tem uma estratégia aí ele pensou nisso ele fez o follow lá se levantou a tecnologia ele usa acho que ele se empolgou achando que as adeptas lá iriam funcionar e esqueceu de de jogar os DTs que é que faria um estrago absurdo que pelo que eu tô vendo aqui Digglos não tem Super Vigia não tem não tá tirando que mais não tá tirando uma Super Vigia sim uma é mas se o DT passar pelas tropas e for atacar a base o estrago vai ser grande hein sim ele não tem lagarta de esporos então ele vai ficar numa situaçãozinha inchada se mostrar o DT agora ele pede a chance o DT não fez DT em nenhum momento então eu não sei se ele vai usar DT ele prefiro tirar o que aqui os templários ele desistiu DT né mas ele podia ter feito um estrago com DT era melhor imagina aquele ataque depois com DT não ia sobrar nada velho não ia não era um DT na principal outro na segunda e mandava atacar no move não tava nem fazer nada exatamente ele chegou ali o adversário tá ali com a vigia que pegou toda a movimentação dele e aí caiu e agora não nem tá nem dá mais para usar DT né meu amigo mas eu tenho esses escudos aí hein olha o ataque acontecendo ali B eles inclusive não pegaram em nada mas quase pegaram nas tropas dos protós ele mandou aquele o rally point é o rally point doido é rally point errado meu amigo ele viu lá depois pelo menos perdeu somente os agnídeos não perdeu nada demais e agora quem tá tirando apontando é o DT furtivo o que eu acho que vou falar o up nesses casos é o pior é que o o o pulso não tá com com detecção então os furtivos vão vão fazer um estrago e e a preocupação é ele tem que proteger aquela terceira base só que ele tá deixando a entrada da da natural dele um pouco desprotegida se DT encaixar furtivo ali naquela rampinha ali ele vai isolar a terceira e vai ficar com cerco na natural vai ser complicado hein ele tá pensando aí então é o movimento de translação dos e dos tormentos que é uma boa para fugir de furtivo mas ela vai ligar de lá ó o giro ao giro um é um exército por baixo o outro procurando por cima pelo meio jingos abrindo a quarta base o que eu acho que é ganhar e aí eu tô tendo a furtivo o dia você tá vendo tempo que ele precisaria de gostar comum você falou uma super vigia cara é não e tá com monte agora né ele tá ele tá preocupado com com alguma unidade que peguei desapercebido né e também para ele matar as vigias do pulso mas o giro não tá muito na frente em relação a trabalhadores não hein não tá não a base era pra tá mais acelerada é a posição dele aí 77 agora agora ele vai disparar na frente trabalhadores é agora ele vai não vai disparar não agora ele vai tá fazendo 16 trabalhadores né pronto ele vai saturar uma base e uma rodada só né não agora agora sim agora sim agora é só a prova agora é só a prova é o duro dizer né que ele escolhe fazer o duro do zego é o seguinte ele escolhe ou faz tropa ou faz é o supply block eu acho que já era esperado que tá tirando suzerando já já tava tirando né é pronto agora agora sim agora posso terminar minha mas só que tem que lembrar que ele tá com quatro super vigias e ele tem que ter mais quatro suzerandos pra se perder essas aí não ficar em supply né sim tem verdade tá tirando o quê? já tá tirando mais um antro ali ok ele tá tirando ali a upgrade das suas é ele daria um avançar do adversário vai tentando avançar do adversário não pode avançar pra cima dele ele tá tentando avançar olha tempestade olha tempestade olha tempestade tempestade não nada né ué ué o quê? jingles o que você tá fazendo meu amigo? agora sim ele tá tentando avançar ele tá tentando avançar olha avançar ali milicoso pegou no meio das tropas adversárias é espinho pra tudo que é lado o Protoss tá tendo de recuar a base tá correndo risco o Protoss tá tendo mais tropa ali e o jingles podia deixar parado pelo menos esses furtivos aí em algum lugar pra fazer estrago né matar as construções ele tá avançando avançou o furtivo ele quer matar essa base aí não tem mais o que defender ele vai perder trabalhador inclusive o que o estrago é pior porque ele vai ter que reforbar de trabalhador o jingles avançou ali os furtivos pra fazer um bloqueio ali o adversário ele tá tentando reagir ali porém o jingles tá tentando proteger ali os seus furtivos que podem cair porém mesmo que caia os furtivos o adversário o jingles tá com uma vantagem muito grande 110 contra 16 75 34 o jingles tá muito próximo e é GG é GG GG sem condições fez uma faixa de gás ali com os furtivos ninguém passa ninguém sobe igual Capitão Nascimento e destruiu a terceira base do Pulse e começou a delimitar ali a área dele ó daqui ninguém passa daqui pra cá é meu e 1 a 0 sim próximo mapa é o vamos ver aqui Simulacrum você mandou o coraçãozinho é mas tudo é amor deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver dá uma brincadeira haha tem vontade de fazer propaganda de crânio aqui espera aí 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 6 5 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 8 9 13 13 16 16 17 18 19 20 20 20 Se você quer entrar no Clã Host, aceitamos todas as ligas Somente você pedir o convite, peixe o formulário que for divulgado aí E entre no Clã, você terá todo o suporte possível Né, Snakespe? Positivo E vamos lá para o jogo Aqui embaixo, representando o Clã Host Competitive Ganhando de um a século o jogador Jingles O famoso Jingle Bells no canto superior esquerdo Representando o Clã Nenhum, nós temos o Pulse Clã Nenhum é foda, hein? É, nenhum clã Eu vou criar o nome de um Clã Nenhum e vou jogar os torneios Pronto, qual é o Clã Nenhum? Né, como assim Clã Nenhum? Isso não faz sentido É que Nenhum mesmo, filhão Nenhum, amigão Nenhum, cara Você quer entrar para Clã Nenhum? Exatamente Tu tem Clã Nenhum? Qual? Nenhum Nenhum Beleza Você quer entrar no mesmo? Mas eu falei que já tem um Clã Como assim? E ó Eu vou repetir, hein Vamos ver se vai deixar ali, Pulse Vai deixar ali a portinha aberta Até os 2 minutos 2 minutos e 20 Que se acontecer isso Eu acho que ele vai Acho que ele vai Vai ser Olha, olha aí, ó A sequenciazinha do Jingles É, Jingles abriu Abriu mais agressiva agora, hein? Mais agressiva, você acha? Foi sim, sim Opa, aí sim Opa, aí sim A Jingles mexe quando diz aqui no adversário Cadê? Eu sei lá Com onde ele vai jogar E ó E ó o que Pulse fez agora Abriu com Primeiro a O Nexus A reação se Sabe que o Zerg Não vai te atacar Essa aí Não, você não sabe Você espera que o Zerg E jogue macro Mas se o cara Manda os 4 Zerg Nid Escaltar e ver aquele buraco ali Eu falei Pode ter certeza que vem mais Ou o cara Manda 4 só pra ver O que você tá fazendo Já vi muito Zerg Fazer isso Exatamente Exatamente Aí manda os 4 lá E quando vê A porta já tá aberta De verdade, cara Já até tinha novo Speed E não para de tirar gás Tá, cara Tá, cara Tá Vai Ele tá com os 4 ali em produção Ó Vai ter um adepto ali Ok Né O Pulse acelerou um pouquinho Mais essa adepto agora Mas o Jingles Pode Enxuriçar o juiz ali Hein Uhum 6 R Nid Já pode ir lá e perturbar 6 Seja o sinal de agressão E ele tá batendo em que? Na pedra Pedra Porque a pedra é o pior inimigo do Jingles Lembre-se disso É na boa, velho O Jingles levou uma topada Eu acho em casa E tá invocado Com umas pedras Não quer nem saber Porque A gente sabe Que é pra evitar misclick Mas Dá pra ser Dá pra ser agressivão Aliás, o Pulse fez um erro Que ao completar esse Pilar Basicamente Ele vai perder Desse supply Cara Não vai? Ah, mas ele tá Ele tá quebrando a estratégia Do Jingles Que é abrir a terceira base Aos 3 e 12 Já lascou o Jingles aí Sim Perdeu 10 segundos no Jingles Agora o Jingles tá tirando Mais desanguilídeo Perdeu a resposta do Jingles Você vai ser Ser bem mais agressivo Nesse jogo ainda Do que o adversário Pensa Aliás É, o Jingles tá esperando Uma A famosa adepta Que vem encher o saco E a adepta Não vai agir Bem Mais cedo do que no jogo Passado, né Agora É É o seguinte, cara Já que o adversário Me impediu De abrir a meta Mais cedo Mais cedo Beleza Eu vou fazer Mais agressivão De te atacar Né É É Mais ou menos assim E eu garanto Que a porta aberta É muito ruim Ele é o adversário Ele pode Ele pode E o Pilar Agora O Pilar Agora O Pilar Agora Não Mas Se curado Digo A gente tá Tanto trabalhadores Te garanto, cara Às vezes Se você impedir Que um Zang Que o Zang Expanda É pior coisa Que você pode fazer, né É Você cutuca A onça Com o Varacuta Porque você deixa O Zang Sem opção A não ser Te agressivar E outra coisa Você gastou 100 de minérios Ali A tua Cara Voltamos Ao começo Do jogo Para o Bússia Aí, ó 6 4 4 O Pússia se defendeu Sim Mas Não 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 defendeu, né Não se defendeu Vamos dar um GG É isso aí, galera Muito obrigado por assistir O nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço E tchau 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 Tchau